Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui mais uma vez de Hannah, ela que foi eliminada por muito pouco no BBB 2019, tá certo galera? Mas muita gente mesmo queria que ela continuasse, principalmente vendo uma possibilidade dela tretar com outros participantes, que afinal de contas, quem é que não gosta de uma tretinha dentro do reality show, né? O pessoal curte demais, vamos combinar. E galera, vamos falar aqui sobre o que está acontecendo, a movimentação para que ela volte ao BBB 2019, vocês vão entender já já, antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, sempre falo aqui mais de 80%, se esquecem de se inscrever, então já se inscreve e deixa o seu like. Galera, é o seguinte, o que acontece? Como dissemos, a Hannah recebeu 47,9% dos votos e perdeu para a Ariane com 47,5%. bastante próximas, né? Já a Risa teve apenas 4,52%. Ela ficou aí livre de ser eliminada. Porém galera, os fãs da Hannah iniciaram um movimento aqui fora, tá certo? Para que o diretor Boninho criasse uma casa de vidro e desta forma ela poderia voltar ao BBB 2019. Já existe até uma hashtag com Hannah na casa de vidro e ela se encontra neste momento como um assunto mais comentado. É isso mesmo, do Twitter. Os internatos acham que ela foi a protagonista do programa. O Boninho disse que tudo seria mais interativo, então coloquem ela de volta na casa de vidro. Disse uma das fãs dela. Já outro disse, não tem como, ela já teve contato com o mundo exterior. Mas não é para ser diferente essa edição? Então qual é o problema? Daí eu pergunto a vocês, o que achariam da volta dela ao BBB 2019, hein? Bom pessoal, eu vou dar aqui um modesto comentário, tá? Eu disse ontem que muitas pessoas não gostam dela, mas muitas pessoas gostam dela. Enfim, ela é uma mulher bastante polêmica indiscutivelmente. E isso de certa forma é uma pitada dentro da casa, né? É um temperinho que a galera de certa forma curte. Pelo menos para a movimentação do jogo, ela seria uma peça importante. Uma vez que o BBB está muito parado, pouco movimentado, né? Nem as festas tem muito o que falar. Então vamos aguardar mais um pouco esse movimento que está rolando aqui fora. E você opina, seria uma boa a volta dela? Deixa aqui nos comentários. Deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal Notícias do BBB 2019. E famosos aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.